Olá, seres humanos e alienígenas! Toda vez, né? E aí, galerinha do YouTube? Ah, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Hoje eu vou fazer uma make inspirada num signo, né? Eu já fiz aqui do signo de virgem e... agora eu fiz um, vou ter que fazer todos, né? Mas vai ser cada um de um jeito, cada um de um estilo, porque é tipo assim, é uma maquiagem artística pra cada signo, entendeu? Se fosse uma youtuber preparada, eu falaria sobre o vídeo inteiro sobre o signo de Libra, que é a make do signo de Libra. Então eu vou falar algumas coisas por cima, que eu achar que não vou. Ai, sinceridade é tudo, né? Gratidão. Vamos começar aqui a hidratar a pele, né, gatinha? Vou usar esse creminho da CeraVe como sempre, que já tá até acabando. Minha pele tá seca igual deserto. Vai, gratidão. E hoje eu vou usar aqui no rosto essa base aqui mais secret da Dalla. Só vou passar a base aqui, assim, ó. Porque aqui eu vou fazer um trem preto, sei lá como é que eu vou fazer. Ok. Então vamos para nove fatos que provam que você é Libriano. É o mais carismático do signo do zodíaco. Meu marido é de Libra, ele é bem carismático mesmo. Tem um forte senso por justiça. Justiceiro. Eu mato vagabundo! Não faço ideia de como é que eu vou fazer essa parte, mas eu tenho que fazer aqui, ó. Preto. E a boca também. Eu vou usar essa mini esponjinha de lavar louça pra fazer com tinta cremosa. Ó, vai rolar, hein? Você vem dando batidinhas. Nossa, adorei essa esponja. Mais um fato que você... Que prova que você é Libriano. Gosta de viver em harmonia e evita ao máximo tretas. Tá na barraqueira? Não, é! Já não sei se tá dando certo isso daqui, não, viu? Costuma ser muito querido pelos amigos. Meu Deus, gente. Tá dando certo isso aqui? Será que eu vou errar essa make? Pra mim, eu vou errar, hein? Mas não vale, porque toda make que eu falo que eu vou errar... Agora eu vou fazer a lua. Que a lua tá tão assim... Será que vai sair, ó? Tá redondo? Eu não enxergo direito. Fato de Libra! Pra fazer uma escolha, o negócio é meio complicado, né? Leva um certo tempo aí pra fazer uma escolha. É isso que eu sei de Libra. De Libra, eu sei que Libra é indeciso. Agora vamos fazer as outras fases da lua. Que é uma lua mais ou menos. Uma tem três luas? Uma, duas... Ixi, nem calma. Depois a gente vem com um pincelzinho fininho dando um meio que acabamento, né? Ó, um monte de aspas, né? Fato sobre Libra. Libriano é vaidoso. Se preocupa com a aparência. Vai falando aí se você se identifica. Agora tem que fazer as manchinhas da lua. Mais ou menos assim, nossas luas... Precisava selar isso aqui. Eu vou selar com o quê? Tem que selar com talco. Libriano tem o dom de entender e compreender as pessoas. É o psicólogo, né? Praticamente. Agora aqui a gente vai espirrar. Fazer tinta aqui no pincel. Aqui vamos fazer um olho bem... Pretão. Mais uma característica de Libra. É gente boa e adora agradar as pessoas com quem convive. Eu tô falando que Libriano é... Quem é isso? Sabia que Libra era tão gente boa assim, não? E aqui eu vou fazer uma corzinha mais clarinha. E aqui na sobrancelha, que eu esqueço, é... Eu vou fazer ela de branca também. Aqui com tinta mesmo. Assim mesmo. E agora pra fazer um douradão, que eu quero fazer um douradão bem bonitão. O douradão eu vou usar purpurina, aqui dessa marca. Pode ser qualquer uma, qualquer purpurina. E qualquer diluidor de maquiagem. Coloquei a purpurina. Purpulina. Aqui, ó. E vou pingar diluidor até virar um trenzinho. E pronto. Ó, tá vendo? E aí eu vou fazer o quê? Um gatão. Um gatão puxa daqui e vai até lá. Até em cima. Mas antes, mais uma característica de Libra. O humor é muito instável. É instável. Cada dia tá de um jeito. Vai ser todo mundo, né, gente? Eu sou virginia, não sou assim também. Tá vendo? Gente, olha esse douradinho. Que coisa mais linda. A cara do ouro. Vim, chela! Assim, ó. Olha esse brilho dessa purpurina. Agora eu vou fazer isso nesse olho. E aí eu vou voltar com o quê? Outras características do signo de virgem. O signo de virgem. Esqueci que eu tava gravando e me empolguei nas bolinhas. Mas, ó. Peguei a purpurina prata e fui fazendo os detalhezinhos, ó. Tá vendo? Passei aqui, ó. No começo dos olhos. Fui pra lá. Tá quase acabando já essa make, hein? Não tem muita coisa. Defeitos de libra. Agora eu vou fazer a boca aqui. Eu vou falar dos defeitos de libra. Não sou eu que tô falando, hein? É a internet. Consumista. É, Librianos. Vocês são consumistas. Com coisas... Fúteis. Sério? Babada, hein? Aqui tem que dar uma borradinha também. Ó. A borradinha. Ah, nossa, nossa, nossa. Defeito de libra. Indeciso demais. Mais um defeito. É paranoico. Cuidado, hein? Além de rígido e inflexível. Não combina muito com uma pessoa que agrada todo mundo, né? Mas tá na internet. Não sou eu que tô falando, hein? Coisa de computador, gente. Só pode ser. Na boquinha aqui, fazer um trem aqui, sim. Pronto. Agora, pinguinhos, pinguinhos de prata. Gente, basicamente a make é isso aqui. Eu vou dar os acabamentos finais. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tcharam! Gente, assim ficou o resultado final da nossa make. Do signo de libra. Dá pra ver aqui que eu tenho... Peraí. Aqui, ó. Eu fiz aqui no preto! Né? É que a câmera tá sendo... Aparece muito. E eu coloquei essa lente. Acho que ficou bem impactante. Não ficou? E eu fiz também as balancinhas. Fiz com EVA. Eu vou pintar a mão. Eu só não vou pintar agora porque... Eu vou ter que tirar a câmera daqui pra ajustar lá e arrumar tudo. Senão eu vou sujar tudo de tinta. Então eu vou pintar a mão só na hora que eu for gravar mesmo. Eu vou pintar a mão com preto e fazer dourado também com prata. E aí eu tenho duas balancinhas que eu fiz com EVA. Pesquisei na internet como fazer chapéu chinês. Que a balancinha é assim, né? Aí eu vou dar close lá no challenge. Assim, ó. Fá! Aí eu vou aparecer com as balancinhas. Vou dar a hora, né, gente? Até eu postar esse vídeo, você já vai ter visto o challenge já dele. Então você já viu como é que ficou as mãos e tudo mais. E aí, gente? Vocês gostaram da make? Eu amei o resultado. Eu tava bem assim, ó. Quando eu comecei a fazer. Mas aí, como sempre, foi dando certo. Foi ficando bonita. Ficando animada e tal. Agora eu gostei. Vou fazer uma live com essa maquiagem pra mostrar pra todo mundo. É, tem que exibir, né, gente? Quando fica bonito tem que exibir, né? Então, vocês que são do signo de Libra, comenta aí se vocês gostaram. Comenta aí qual o próximo signo que eu vou fazer. Gente, lembrando que eu já fiz virgem e esse é o segundo signo Libra. E eu não vou fazer na ordem. Eu vou fazer aleatório, tá? E é isso, gente. Um beijão e até a próxima.